Paz e não aguentou Paz e não aguentou Tudo na vida tem o seu tropeço Mas disso eu não queixo pra mim tanto faz Eu vou a luta, emprego batalha Quebro a muralha, vou buscar a paz É que a saudade que brotou semente Fiquei carente sofrendo demais Não me pergunte qual é o motivo Pois nem é preciso que eu tô indo atrás Oi, paixão Fiquei carente sofrendo demais Fiquei carente sofrendo demais A minha estrada se tiver espinho Mas é com carinho que eu vou passar Eu tenho pressa, mas sei onde piso E se for preciso ando devagar Quero chegar trazendo esperança É desse jeito que eu chego lá Meu bem, aguenta que eu tô chegando Se tá me esperando você vai gostar Oi, paixão É desse jeito que eu chego lá Tá me esperando você vai gostar É desse jeito que eu chego lá Tá me esperando você vai gostar É desse jeito que eu chego lá Tá me esperando você vai gostar Música